Lívia Regina Sorja de Andrade, uma figura que brilha sob o nome Lívia Andrade, é uma personalidade brasileira multifacetada, atuando como apresentadora, atriz, modelo, radialista e empresária. Sua trajetória é marcada por sua presença cativante e versatilidade nas telas, e no mundo dos negócios Lívia, ganhou notoriedade ao se tornar parte fundamental do elenco do popular quadro Jogo dos Pontinhos, que faz parte do renomado programa Silvio Santos. Sua participação no programa contribuiu para sua ascensão, como uma das personalidades queridas da televisão brasileira. Seu carisma e participação dinâmica, renderam-lhe um lugar especial nos corações dos telespectadores.